Está muito clara para a comunidade jurídica brasileira que este processo que se iniciou semana passada não tem nenhum fundamento jurídico, não tem nenhum fundamento constitucional. Não foi identificado, diante do exame que nós fizemos no nosso parecer, no nosso estudo jurídico acadêmico, qualquer ato que pudesse levar a Presidenta da República a perder o seu mandato. Então, nós estamos dentro de uma situação onde o direito está sendo manipulado com a finalidade mais política do que essencialmente jurídica. Se os senhores forem ler com atenção, não só o extenso da manifestação do Tribunal de Contas, não vou tecer nenhuma adjetivação sobre aquela manifestação, ou forem observar os atos praticados, os senhores de boa fé dirão, não tem um desses que eu também não faria. A não ser que ele tivesse com deliberada má fé. Quer-se criminalizar programas sociais e programas de investimento. Quer-se, como diz a Presidente, condenar o governo pelos seus acertos. O governo tem o programa Minha Casa Minha Vida, o governo tem o programa de Bolsa Família, o governo tem programas de investimentos, programas que deram e estão dando certo o Brasil e querem responsabilizar a Presidente por esse acerto. Isso é inaceitável. Metas fiscais foram ajustadas por um ato de grande responsabilidade do Congresso Nacional, que viu exatamente que não houve a dano ao erário, que foram empregados os recursos em destinações adequadas e absolutamente corretas. E, portanto, uma vez que o Congresso Nacional aprovou a mudança de metas em 2014 e aprovou em 2015, e dado que não foram julgadas as contas, essas alegações caem por terra. Elas não têm consistência jurídica para motivar e amparar um pedido de impeachment. Os dois argumentos mais fáceis de ser compreendido por que não houve esse crime é que não há dolo e que essa atuação do que o Eduardo Cunha está enquadrando foi feita, se pode arguir que foi feita, em estado de necessidade. Então, sendo assim, não há desde logo justa causa para que esse processo seja aceito. Trata de um pacto forjado irresponsavelmente para deixar o país em crise e levar a uma crise enorme nesse momento de indefinição que, em um momento determinado, não se possa mais realmente haver governabilidade. Eu diria que é um equivalente funcional ao golpe. É como se você não tenha apoio mais militar para dar o golpe, porque não há mais as condições internacionais e no hemisfério, você cria agora formas outras que servem para derrubar irresponsavelmente e sem base jurídica um governo popular.